Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe a solução no ping e acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples. Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travado, meu cão. Esquece, estourado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mission success. Flash bomb. Fire in the hole. Tchau, tchau. Double kill. Flash bomb. F programmecheck. uisco scratch bomb. O que é isso, cara? Tô o cara de en lago aruko. Ruba stablich. Tchau, re Cyclone supervicia a ser bounce dispatch. Tchau. Sad cybersecurity. O que é isso? Clash bomb! Fire in the hole! Smoke and grenade! Clash bomb has been planted in ASAP. Clash bomb! Clash bomb! Double kill! Fire in the hole! Fire in the hole! Clash bomb! Fire in the hole! Ok, let's do this! Smoke and bomb! Clash bomb! Fire in the hole! Smoke and bomb! Clash bomb! Oh! Smoke and bomb! Fire in the hole! Double kill! Multi kill! Oh, but I... Fire in the hole! Smoke and bomb! Back shot! Kick out! Kick out! Come on? Come on? Come on! We'll be in the hole! Não, 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 não. Ah, é essa porra. FIER IN THE HOLE! 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 Fim de volta! Leda, brother! Fim de volta! Smoking grenade! Flash bomb! A fonder! Bombe na ar! Enemies spotted! Já ouviu! Missão, sucesso! Fire in the hole! Smoking grenade! Fire in the hole! Fire in the hole! Smoking grenade! Fire in the hole! A sight! Fala, moleque! Flash bomb! Bombe na ar! A sight! Affirmative! Affirmative! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Flash bomb! Bomb has been planted. Fire in the hole. Flash bomb. Leda, brother. Ok, move out. Smoking bomb. B.C. Sight. Fire in the hole. Fire in the hole. Good work. Sight. Granada. Flash bomb. Success. Global Rift. Catapimbas. Salve, manio. Salve, manio. Onde eu compro a Rodeode? Salve, meu querido. Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carampolas, podem copiar, mas o original só existe um. Yopi! Sous-titrage ST' 501d for diy週末s this week! Sous-titrage ST' 501-2021, alec. Hoat they win. Tchau.